Fala pessoal, o Ritor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a EA liberou agora há pouco mais algumas informações sobre o FIFA 16, nesse caso aqui especificamente sobre o FIFA Ultimate Team. A gente consegue resumir basicamente o assunto em três tópicos, né? O mercado de transferências, eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco sobre cada um deles, para vender e comprar jogadores e também como vai ficar a economia do jogo. Bom, falando no primeiro tópico, o mercado de transferências vai estar disponível tanto pelo site quanto pelos aplicativos do celular a partir do dia 17 agora de setembro, né? Que no dia 17 inclusive também vai ser quando vai ser liberado para a galera antecipadamente pelo EA Access, ou seja, somente no Xbox One, o FIFA 16. Então se você tem o EA Access, mesmo que você não tenha comprado o jogo, você vai poder testar ele por 10 horas, 10 horas que eu digo assim, no máximo, né? 10 horas de jogo, no máximo, a partir do dia 17 de setembro, que se eu não me engano é na quinta-feira agora. Então se você tem acesso ao EA Access, você vai poder testar o jogo aí por 10 horas, bem antes do lançamento oficial, que é só na semana que vem, mesmo que você não tenha feito pré-venda do jogo, não tenha comprado o jogo, nada desse tipo. Beleza? Então quem joga no PS4 ou no PC, infelizmente não vai ter como testar, porque o EA Access é exclusivo do Xbox One. Então o mercado de transferências pelo web e pelo aplicativo, do celular, tablet, etc., vai começar juntamente aí na quinta-feira, no dia 17. Então a gente está falando aqui, jogadores antigos que vieram pelo menos do FIFA 15 vão ter o acesso ao web app e vão poder continuar mexendo no seu time do FIFA 15, abrir packs, esse tipo de coisa lá e por aí vai. Aí o que ele avisa aqui é que se você for um novo jogador no FIFA Ultimate Team, você vai ter que primeiro jogar no console ou no PC antes de poder acessar o web app, não ter como você acessar o web app direto. Então algumas pessoas provavelmente vão ter que esperar só o jogo sair para valer, nem que seja a versão antecipada aqui pelo EA Access no dia 17, para poder acessar o mercado de transferências, isso para quem é novo jogador. Quem estava jogando no FIFA 15 vai conseguir acessar direto, mesmo que você não venha jogar no dia 17 a versão antecipada, então se você joga no PC ou no PS4, mesmo que você não joga a versão antecipada, se você jogou o FIFA 15 vai ter como acessar aí o mercado de transferências e poder continuar mexendo no seu time no FIFA 15 mesmo. Falando agora sobre a venda de jogadores, a compra e venda de jogadores, os price ranges vão continuar no FIFA 16, só que de acordo com a EA eles vão estar bem mais amplos do que eles eram no FIFA 15. Então eles colocam a imagem aí de um gráfico mostrando como que era ali na parte amarela o range de alguns jogadores no FIFA 15, a MES digamos assim, e como que vai ser no FIFA 16. Vai ser um preço mínimo e máximo bem numa janela, assim numa área bem maior do que no FIFA 15, para dar um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade para o pessoal, para poder comprar e vender jogadores. Eles falaram que isso aqui, essa janela, essa abertura dos price ranges, vai depender tudo de como vai estar essa questão da venda de coins. Se eles começarem a ver que tem muita gente se aproveitando disso para poder comprar e vender coins, eles vão encolher isso daí. Se tiver tudo de boa, eles vão abrir isso daí, para poder dar mais liberdade para o pessoal poder comprar e vender os jogadores no FIFA 16. E a última coisa aqui, a última informação, é a respeito das economias do jogo. Até o FIFA 15, a economia era a mesma nas plataformas, mesmo entre a antiga e a nova. Por exemplo, se você jogasse no Xbox, a economia era a mesma independente se era no 360 ou no One. A mesma coisa no PlayStation, era a mesma economia se fosse no PS3 ou no PS4. O que eles decidiram fazer para esse ano é dividir. Então, cada console vai ter a sua própria economia. A própria economia do 360, a própria economia do One, a própria economia do PS3, a própria economia do PS4. Eles fizeram isso porque, de acordo com eles, era mais fácil para as pessoas conseguirem fazer os glitches lá e gerar coins para poder vender as lojas de coins, porque eles faziam isso pelo PS3 e pelo Xbox 360, que é uma geração passada, e usavam isso para poder se aproveitar, para poder passar isso para a geração atual, para o Xbox One e para o PS4. Então, eles vão dividir isso daí, porque assim vai ser mais uma forma que eles vão ter de dificultar a compra e venda de coins do jogo agora no FIFA 16. Então, se você joga no 360, não vai ter como você migrar para o Xbox One. Vamos dizer, você começou a jogar no FIFA 16 no Xbox 360. No meio do caminho, você comprou o Xbox One, comprou o FIFA 16 para o Xbox One. Você vai ter que começar um novo jogo, um novo Ultimate Team. Não vai ter como você usar o mesmo time, os mesmos jogadores, como acontecia até o FIFA 15. É a mesma coisa no PlayStation 3 e no PS4. A partir desse ano, vai ser diferente. Mas, a questão de você poder migrar os seus pontos, os seus FIFA Points, continua. Então, se você jogou o FIFA 15 no Xbox 360 ou no PS3 e você quiser migrar os seus FIFA Points, não as coins, os seus FIFA Points para o Xbox One ou para o PS4, para o FIFA 16, você vai poder fazer isso. Migrar o FIFA Points, você vai ter como fazer. Uma vez só, mas vai ter como fazer. Agora, jogar em um e depois passar a sua conta para o outro e continuar jogando de lá, não vai ter como. Beleza, galera? Então, bom, basicamente é isso que eles informaram para a gente aqui hoje. essas informações sobre o Ultimate Team. Vamos ver como é que as coisas vão continuar se desenrolando aí. Então, mais uma vez, deixando um aviso aí, se você joga no Xbox One e você tem acesso ao EA Access, dia 17 vai ser liberado aí a versão Trial do jogo, independente de você ter feito a pré-venda do jogo ou não, e você vai poder jogar o jogo por, no máximo, 10 horas. Não são 10 horas seguidas. Você pode pausar e continuar depois. Então, você fechou, você tem que fechar o jogo. Não adianta voltar para a Roma e do Xbox One não, tá, galera? Você tem que realmente fechar o aplicativo do jogo. Você fechou o aplicativo do jogo, ele para de contar esse contador de tempo aí que você tem do FIFA e você pode continuar jogando depois, quando você quiser. Quando você tiver 10 horas de jogo totais, aí o aplicativo vai encerrado e você perde o acesso ao jogo. Beleza? Então, você pode fazer aí, jogar uma horinha por dia, duas horas por dia, você pode jogar as 10 horas de uma vez só, vai do seu critério, beleza? Então, é isso daí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e eu vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui.